Música A Polícia Militar de Nova Friburgo, através do serviço reservado a P2, prendeu um homem suspeito de receptar peças de um veículo Gol furtado na cidade no último dia 12. Na mesma operação, um adolescente foi fragrado pilotando uma motocicleta, também furtada no último dia 12. A operação policial aconteceu na rua Aureliano Barbosa Faria, no Alto do Floresta, em Conselheiro Paulino. Uma operação em conjunto de equipes nossas, patamos com o agente da P2, no serviço reservado, em que após o levantamento de informações que chegaram, atuaram em conjunto lá no Alto do Floresta, objetivando o tráfico de drogas, na verdade o alvo era o tráfico de drogas, e no momento dessas incursões lá, percebemos indícios de crimes de furto, que nós verificamos depois que eram furtos de motocicletas. E, numa área de mata, ali próximo, localizamos essa motocicleta e esses equipamentos que foram apreendidos, que eram uma continuidade dessa prática ilícita, que é o tráfico de drogas. Então, a gente percebe aí que criminosos, como a gente sempre fala, a gente já percebeu isso ao longo do tempo, que acontece muito, o traficante, em algum momento, está conduzindo outro tipo de crime na atividade dele. Ou seja, em algum momento ele está roubando, em outro momento está furtando, está praticando outros crimes para sustentar essa atividade ilícita, que é o tráfico de drogas. E, na verdade, acaba que os usuários também fomentam toda essa atividade criminosa aí, com o consumo da droga, acabam por fortalecer o traficante. Então, são traficantes que estão se utilizando de outros crimes, e nesse caso aí eram furtos de motocicletas, e aí, com isso, a gente pega um viés dessa quadrilha que faz, que pratica esses crimes, e com esse tipo de apreensão, prisão, a gente dá uma baixada nas atividades deles. Logicamente, como sempre fizeram, vão continuar nesse tipo de atividade, mas estamos atentos e com essa ação aí, e a gente sempre fomenta isso na nossa atividade lá, informação de um grupamento com de outro, nosso serviço reservado com a equipe operacional chegando no objetivo aí, para que a gente consiga dar uma baixa em mais uma atividade criminosa. Os policiais, além de recuperar a moto, conseguiram localizar o motor do Gol, bateria e caixas de som. O Gol foi incendiado e a carcaça localizada passará por perícia técnica. O menor apreendido é apontado como participante do grupo que fez o desmanche e incendiou o Gol. Acaba que, dessas informações, pegando o primeiro material, a gente chegou em mais informações, acabou recuperando mais materiais e é justamente o que faz parte de pessoas que vinham realizando esse tipo de crime. E daí você já viu que a gente consegue recuperar e desvendar não só um crime, mas mais de um crime que aconteceu na nossa região. O adolescente foi liberado após prestar depoimento na 151 ADP. Sempre importante, através do Disque Denúncia, o telefone 2523-4590, que é um instrumento fundamental, uma ferramenta que é contra o crime que as pessoas têm a seu dispor, que é o nosso Disque Denúncia, que fica no serviço reservado. Agentes do serviço reservado que atendem a essa ligação, é uma denúncia anônima, não precisa se identificar, não tem identificador de chamadas, BINA. Então, é importante que as pessoas saibam disso e participem da sua segurança, ou seja, levando denúncias que saibam de possíveis crimes e contravenção próximo do seu local de residência ou do seu trabalho, para que a gente possa ajudar mais. Então, é uma forma de sabermos o que está acontecendo, para que a gente possa ajudar mais as pessoas. Disque Denúncia 2523-4590. Obrigado. 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 Obrigado.